Quem sente que está sempre correndo, sempre cansado, como se a lista de coisas para fazer não acabasse, que tire a primeira soneca. Hoje vamos falar dessa sensação de exaustão constante que parece ser o novo normal. Mas o que talvez você não saiba é que todo esse cansaço não é resultado apenas de uma rotina corrida. Segundo o filósofo coreano Byung-Chul Han, isso se reflete em uma coisa muito maior, que é chamado por ele de sociedade do cansaço. Vivemos em um mundo onde a cada dia a sensação de estar exausto parece ser mais comum. O cansaço não é mais apenas físico, mas mental e emocional. Estamos vivendo em uma sociedade onde a pressão por produtividade, os prazos, as expectativas de sucesso e as cobranças internas nos forçam a ser mais do que somos capazes de ser. E se não atingirmos as expectativas que muitas vezes são auto-inflingidas, acabamos por ficar frustrados e ressentidos. Tudo isso é reflexo de uma sociedade que valoriza mais o desempenho do que o bem-estar, mais o fazer do que o ser. Estamos constantemente em busca do próximo objetivo, da próxima meta, sem dar tempo para que o descanso e a recuperação façam parte dessa equação. E cada vez mais ação, cada vez menos descanso, até que a morte nos separe, mas pensando bem, o excesso de produtividade já nos separou. No vídeo de hoje a gente vai explorar melhor esse conceito e com certeza vai fazer você pensar muito sobre a forma como a gente vive hoje. Han nos ajuda a entender que a produtividade virou uma obsessão. E quem não consegue acompanhar esse ritmo se sente para trás. Então, bora mergulhar nisso juntos e entender por que estamos tão cansados. Mas antes de mais nada, quem é esse cara? Byung-Chun Han é um filósofo coreano que mora na Alemanha e está sempre cutucando o sistema que vivemos. Ele fala sobre coisas que a gente sente, mas às vezes não sabe colocar em palavras. Em sociedade do cansaço, Han abre nossos olhos para essa pressão insana por desempenho que nos cerca. Ele critica o jeito que a nossa vida se transformou em um eterno faça mais, seja mais. Ele diz que somos meio que nossos próprios chefes tiranos. Complicado, né? É como se vivêssemos sobre um padrão de sucesso que nunca tem fim. Será que a gente está vivendo para ser feliz ou para atingir metas que a gente nem sequer sabe de onde vem? Isso é o que a gente vai ver com mais calma. A grande sacada de Han é que a sociedade mudou muito ao longo dos anos. Antigamente os limites vinham de fora. Vinham da escola, do chefe, do governo. Eles diziam o que fazer e o que não fazer. Era a sociedade disciplinar conceituada pelo filósofo Michel Foucault. Hoje parece que a cobrança vem de dentro. Somos nós que botamos na cabeça que precisamos ser melhores, mais rápidos e mais eficientes. Mas é claro que houve um processo cultural para impor esses valores. Precisamos refletir quem coloca essa conjectura em nosso modo de viver. Quem ganha com isso? Porque essa cultura de produtividade não veio do nada. E o que vem com isso? Bom, a gente acaba preso nesse loop onde o cansaço nunca termina. A sociedade do desempenho é basicamente a ideia de que vivemos em um sistema que nos incentiva a explorar a nós mesmos. A gente vive sobre a ideia de que descansar é quase um pecado. E isso faz com que a exaustão vire uma constante. Eu, por exemplo, várias vezes já me senti culpado por estar descansando. E eu imagino que isso já tenha acontecido com você também. Refletir se estamos realmente mais felizes e satisfeitos com tudo isso ou se estamos mais esgotados. O cansaço que a gente sente não é só um problema individual, sabe? Isso é social. Ele está hoje em todo lugar. Não dá mais para ignorar que essa pressão por produtividade afeta todo mundo. Han fala que esse cansaço generalizado afeta a nossa saúde mental de um jeito muito profundo. As pessoas começam a ter problemas como ansiedade, falta de criatividade, dificuldade de concentração, entre outros problemas. E ao invés de reconhecer isso como um problema, a gente acaba se culpando. Esse cansaço mental e físico é uma consequência direta desse ritmo louco que nossa sociedade impõe. Mas em vez de enxergar isso como um sinal de que precisamos desacelerar, nós tratamos como se fosse uma falha pessoal, como se nós fôssemos o culpado. É como se fosse errado você descansar. É como se fosse uma fraqueza e a culpa só aumenta. Eu te pergunto, dá para viver assim? Han acha que não. E eu concordo com ele. É preciso se perguntar qual é o verdadeiro custo desse estilo de vida. Nós estamos realmente mais produtivos ou apenas mais esgotados? E o que que afinal está sendo sacrificado em nome do desempenho? Calma, calma, calma. Eu não quero te deixar ansioso com todas essas questões. Sabe aquela ideia que você sempre tem que pensar positivo? Que tudo vai dar certo se você se esforçar bastante? Então, Han critica essa ideia e chama ele de eu positivo. Ele diz que essa coisa de pensamento positivo exagerado cria um ciclo de autoexploração. É tipo você ser o seu próprio chefe tóxico. Sempre forçando, sempre tentando mais e nunca dando espaço para falhas. Se a gente não está sempre no modo positivo, a gente se sente culpado. Parece que qualquer pausa, qualquer descanso é um erro. E isso só nos leva a um desgaste mental e emocional gigantesco. Han nos faz pensar, será que precisamos estar nesse ritmo insano o tempo todo? Às vezes o que a gente mais precisa é de um pouco de calma, um respiro, uma chance de simplesmente ser. Mas essa pressão do ser positivo e ir atrás dos sonhos 24 horas por dia torna isso cada vez mais difícil. É ou não é uma armadilha? Han defende a importância de termos momentos de contemplação para equilibrar com a rotina de superprodutividade e assim amenizar os danos gerados pelo excesso de positividade. E temos que falar de uma das maiores doenças dos tempos modernos. A palavra burnout já virou algo comum, né? Todo mundo conhece alguém que já passou por isso ou já sentiu na pele o que é estar esgotado, sem nenhuma energia para nada. Esse esgotamento é um sintoma claro que o modelo de vida que estamos levando não funciona. E o mais bizarro é que muitas vezes a gente enxerga isso como algo normal. O burnout não é só um cansaço físico, ele é mental, ele é emocional, ele é até espiritual. É como se tudo estivesse desconectado e a gente estivesse só indo no modo automático. E quando a gente chega nesse ponto, não é só a produtividade que sofre, é também a nossa saúde, nosso bem-estar e a nossa alegria. Será que é isso que a gente quer para a vida? Continuar empurrando até onde der, mesmo sabendo que o fim da linha é esse esgotamento total? A grande lição de Han é que não dá para viver assim para sempre. Precisamos aprender a valorizar o descanso, o ócio, o tempo para fazer nada e não sentir culpa por isso. Ele diz que a necessidade de estar sempre produzindo não é saudável. E que precisamos urgentemente resgatar o valor de viver devagar, de ter tempo para nós mesmos de verdade. A boa notícia é que a mudança começa através de pequenas atitudes. Você precisa desacelerar, aprender a dizer não, a tirar um tempo para você e para o seu bem-estar. Ninguém precisa ser produtivo o tempo todo e descansar não é um luxo, é uma necessidade. O segredo não é ser mais e melhor que os outros, está em encontrar um equilíbrio, em viver com propósito e calma. Outras maneiras de vencer a sociedade do cansaço é ficar rico muito rápido ou nascer herdeiro. São essas duas formas bastante eficazes para você obter o controle da sua vida e poder ditar o seu ritmo de produtividade, pois você vive em um sistema capitalista. Então, esse aqui foi o nosso papo sobre a sociedade do cansaço do Byung-Chul Han. E espero que você tenha se identificado com as ideias e se sentido menos sozinho. E lembre-se, a vida é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E às vezes, o mais inteligente a fazer é parar, respirar e lembrar que você não precisa provar nada para ninguém. Mas e aí, você curtiu essa reflexão? Então compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. Deixe um comentário contando como você tem lidado com essa pressão de produtividade. E se você não está inscrito, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos desacelerar e repensar o modo que levamos a vida. E até a próxima!